Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês qual é o meu pior perfume da Natura. Mas antes de compartilhar e dizer os motivos pelos quais ele se tornou o pior perfume, na minha opinião, eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e eu vou convidar a todos vocês a conhecerem o meu espaço virtual da Natura. Isso mesmo, o Taiguara já tem o espaço dele, que eu vou deixar aqui no box de informações o link clicável do meu espaço virtual e junto com esse link clicável eu vou deixar o cupom com 10% de desconto. Então eu espero e aguardo a visita de você, meu inscrito e minha inscrita, para conhecerem o meu espaço virtual que está repleto de promoções com muitos lançamentos e relançamentos da Natura. Então passem lá que eu tenho certeza que de sacolinha vazia você não vai sair, tá bom? Então gente, é o seguinte, por muitos anos eu tinha esse perfume como sendo o pior perfume da Natura. Eu não suportava, mas por quê? Porque na época que eu conheci esse perfume, há cerca de mais de 10 anos atrás, ele era bem bomba, mas ele era muito doce. E eu trabalhava, na realidade a minha mãe tinha um comércio que era uma papelaria. E na papelaria nós contratamos uma moça para trabalhar conosco, para ficar no caixa e atender também de vez em quando. E ela, gente, era alucinada por esse perfume, alucinada. Ela chegava, ia para o banheiro, aí se olhava no espelho e dava de 10 a 15 borrifadas desse perfume. E naquela época o meu nariz, ou seja, o meu olfato, não era trabalhado como é hoje. No caso que eu consigo dar 10, 15 borrifadas que tem perfumes que não me incomodam. Mas naquela época o meu nariz, ou meu olfato, sofria quando a louca tacava o dedo no borrifador e deixava o ambiente empestado com esse cheiro. E eu fui pegando uma birra, mas uma birra desse perfume que eu ficava assim, querendo distância quando eu sabia que alguém estava usando aquele perfume. Porém, passaram-se os anos e depois de mais de 10 anos eu dei uma segunda chance. Lógico que eu fui um pouco pé atrás. Não vou dizer para vocês que eu cheguei todo feliz borrifando o perfume. Não. Eu fiquei um pouco de lado com ele, estudando. Será que sim? Será que não? Como é que vai ser? Até que eu senti o perfume numa amiga minha. E eu disse, uau, esse perfume eu conheço. Nossa, ele está tão agradável. Será? Será que mudou? Eu acredito que nesses 10 anos tenha sido reformulado. Ele continua com cheiro igual. Porém, eu sinto ele mais suave. E hoje em dia ele me agrada muito. Por incrível que pareça. Olha como são as coisas. Passam-se o tempo. Aquele perfume que a gente não gostava, te passa a gostar depois de um certo tempo. Eu acredito que já aconteceu com você, minha inscrita aí do outro lado. Com certeza já. Porém, gente, hoje em dia ele é um dos meus queridinhos. Eu gosto, eu não desgosto. E é tanto amor que eu tenho três edições dele. Eu sei que tem várias edições. Mas na minha coleção eu tenho três. E quantas mais tiverem eu vou comprar. Porque eu gosto desse bonitinho. Ele faz parte da minha coleção. Que é o Crisca Tradicional. Eu não suportava. A embalagem, gente, que ela usava na época era aquela que vinha dentro de uma embalagem tipo redondinha de papelão. Que a embalagem era diferente. A tampa parecia uma flor. Aquela edição era uma bomba. Forte, forte, forte. Esse daqui continua com o mesmo cheiro. Porém, mais suave. Então, isso me agradou. Porque aquela versão não conseguia nem sentir o cheiro. Hoje em dia, já consigo usar tranquilamente. Então, eu tenho a edição normal. Eu tenho essa daqui. Que foi uma edição linda que eu achei. Com frasco todo laranja. Achei maravilhosa. Eu adoro. E eu tenho essa aqui. Que é tradicionalíssima, né? Toda vermelha. E eu gosto. Eu gosto dessas edições. E hoje em dia, gente, eu tenho e uso tranquilamente. Gosto do Crisca Tradicional. Mas naquela embalagem antiga, que vinha dentro daquele cone, nem pensar. Mas hoje em dia, eu já gosto bastante do Crisca. Acho ele bem mais interessante do que naquela época. Então, é isso, gente. Eu vim compartilhar com vocês qual foi o meu pior perfume da Natura. E eu quero saber qual é, na opinião de vocês, o pior perfume da Natura. Deixe aqui nos comentários, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.